A Paz do Senhor, meus amados irmãos, queridos, Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus queridos também, eu já quero orar, eu quero fazer a oração do meu dia, a oração do Salmo 91, eu quero orar por você, pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelos seus propósitos nas mãos de Deus que você colocou, quero orar para Deus guardar a família, dar livramento dos laços do inimigo que tem operado nos últimos dias, nas famílias, tentando acabar com as vidas, e mais eu quero orar, fazer a oração do Salmo 91, eu quero ler um versículo aqui do Salmo 91 e orar por você, pela sua família, em nome de Jesus Cristo, amém? Leia o Salmo 91 comigo, que diz assim a palavra de Deus, Salmo 91, diz assim, Glória a Deus, amém? Continua lendo comigo, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste penenciosa, aleluia, ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro, e a sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortadade que assola o meu dia, mil caras ao teu lado, dez-me a tua direita, mas tu não serás atingido, glória a Deus, veja o poder da palavra, a oração do Salmo 91, e fala aqui, ó, versículo 8, somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, e és o meu refúgio, ó altíssima tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, porque não tropece com o teu pé em pedras, pisará o leão áspide e calçará aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encaracidamente me amou, também eu livraruei e poluei no alto refúgio, retiro, porque conheço o meu nome, glória a Deus, versículo 15, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia e lhe mostrei a minha e lhe varoei e glorificarei, dali-ei a mudança de dia e lhe mostrei a minha salvação, glória a Deus, veja, a oração do Salmo 91 é poderosa e eu quero orar, quero fazer a oração por você e pela sua família, ore comigo, ore, oremos a Deus. Glória a Deus, Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus querido e amado, neste momento de oração, ó Deus, te peço perdão dos meus pecados, para que eu entre no trono da glória, pelo Espírito Santo de Deus. Ó Deus querido e amado, abençoa cada pessoa que está orando comigo, essa irmã que ora, esse irmão, esses ouvintes, esse jovem, essa jovem, meu Deus, tem de misericórdia das nossas vidas, da nossa família, tem misericórdia do nosso país, ó Deus, das famílias da terra, eu oro a Deus em favor do teu filho, da tua filha que ora comigo agora, te pedindo, meu Deus, perdão dos seus pecados, te pedindo misericórdia, eu oro a favor dessa pessoa que está enfermo, doente, nessa cama, nesse leito, ó Deus, tem de misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro em favor das famílias, quantas famílias estão passando agora guerra, batalha, meu Deus, o inimigo tem operado nos últimos dias nas famílias para tentar separar os casais, os filhos e acabar com as vidas da terra, mas o sangue de Jesus tem poder para repreender toda a obra de Satanás, toda a obra do mar, agora cai por terra em nome de Jesus Cristo, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, que Deus me deu, aonde essa oração estiver chegando agora, nessa casa, nesse lar, aonde tiver um espírito engano, da mentira, da perturbação nessa mente, nesse casal, da separação, da briga, da morte, caia por terra em nome de Jesus, caia por terra em nome de Jesus, aí nessa casa, nessa família agora, demônio do inferno, dá o teu grito de derrota pelo poder da unção do Espírito Santo, caia por terra em nome de Jesus, demônio da morte, sai dessa casa, tu está escondido aí, mas tu não se esconde do Espírito Santo de Deus, dos olhos de Deus, ninguém se esconde, Deus te vê, Deus vê tudo, sai dessa casa em nome de Jesus, sai dessa família em nome de Jesus, demônio da contenda, demônio da morte, quer ver sangue nessa casa, cai por terra em nome de Jesus, agora cai por terra em nome de Jesus Cristo, aí sai dessa casa em nome de Jesus, Deus me revelou pela oração da madrugada, pelo Espírito Santo, o demônio entrando nas casas e tentando matar as pessoas enforcado, colocando o espírito da morte, do terror, do medo, briga, desunião, sangue de Jesus tem poder, cai por terra em nome de Jesus Cristo, agora sai dessa casa em nome de Jesus, sai dessas famílias, sai desse jovem, sai da mente, sai do coração, essa pessoa que quer morrer, quer pular de prédios, de apartamento, querendo se matar, eu sei que é tu, Satanás, que está fazendo isso na mente dessa pessoa, mas o sangue de Jesus tem poder, te repreenda agora a autoridade do Espírito Santo de Deus, sai dessa vida, sai dessa casa em nome de Jesus, cai por terra em nome da morte, da briga, da contenda, da confusão, da discórdia nas famílias, o sangue de Jesus tem poder, cai por terra em nome de Jesus Cristo, agora sai dessa casa, espírito da doença, espírito da derrota, pelo nome de Jesus Cristo, tem poder e autoridade de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, receba o poder de Deus aí, meu querido, minha querida, ore comigo, receba a autoridade de Deus, receba, expulsa o mal da tua casa, não aceite, Jesus te deu poder e autoridade para expulsar o mal, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, eu estou sentindo aqui a presença do Espírito Santo de Deus, a oração achada da vitória, a oração tem poder para guardar, livrar o homem do mal, as famílias, ó Deus, eu oro em favor das pessoas agora que estão viajando, nesses ônibus, nesses aviões, dá o livramento, a oração do meu dia, livra a Deus as famílias, livra a Deus, esse motorista que está no ônibus, esse motorista que está no carro, livra de acidente na estrada, demônio do acidente, da morte, no trânsito, da briga também, sai, cai por terra em nome de Jesus Cristo agora, pelo poder da oração em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu oro em favor dessa família, ó Deus, está passando desespero que perdeu alguém da família, eu oro em favor dessa pessoa que está enferma, doente também, nesse leite, nessa cama, onde a medicina já falou que não tem mais jeito, mas o Senhor tem poder para curar, tocar no urso agora, tocar nessa enfermidade, tirar, porque o Senhor tem poder de curar, porque o Senhor é o médico dos médicos, glória a Deus, aleluia, olha com fé, minha irmã, a esperança está em Deus, a esperança está só no Senhor, no alto Deus que cure, só tem um Deus que cure e salva, que é Jesus, busque Jesus, a tua casa está precisando de Jesus, glória a Deus, tua casa está precisando de Jesus, Jesus quer entrar, mas Jesus é educado, ele não entra a força, tem que dar espaço para Jesus entrar, tem que tirar as imundiças da casa, diz o Espírito Santo, tem que tirar as bagagens, aquilo que impede o Espírito Santo de Deus operar, tem que sair para que o Espírito Santo faça moradia, Jesus disse para João, Apocalipse 3, 19, aleluia, aquele que entrar, der ouvido da minha voz, eu entrarei em sua casa, serei com ele, ele comigo, glória a Deus, Jesus quer entrar nos corações, mas os corações, para Jesus entrar, tem que tirar a imundiça, pedir para Deus tirar a imundiça, dar um passo para Deus, para Deus fazer operar na sua vida, aleluia, glória a Deus, o Senhor está falando contigo, o Senhor está falando contigo, meu irmão, 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 você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta, é acontecido, o Senhor falou comigo na oração, orando, Deus disse, aquele que não me buscar, vai padecer, porque o inimigo está matando as vidas, o inimigo não está perdendo tempo, o inimigo está tragando todo dia as almas, mas aquele que buscar o Senhor, vai ter a solução, a esperança, mas aquele que não buscar o Senhor, diz, Deus, vai padecer, aquele que não me buscar, enquanto é tempo, vai morrer, vai perder a sua alma, para o Satanás, que está matando as vidas, o diabo quer tomar as almas, volte para Jesus, enquanto é cedo, aleluia, glória a Deus, o Senhor quer fazer milagre, quer curar, quer salvar, mas tem que buscar o Senhor, meu Deus, quanto as pessoas, não estão mais nem para nada, meu Deus, não estão nem para a palavra de Deus, não buscam ao Senhor, só buscam os seus interesses na terra, só buscam os seus interesses, as coisas materiales, se esquecem de Deus, se esqueceram de Deus, por isso que está na terra a imundiça, o pecado aumentando, Jesus disse que no mundo há iniquidade e aumentar, por isso multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, meu Deus, tem de misericórdia de nós, ajuda o teu povo, glória a Deus, sangue de Jesus tem poder, levanta esse irmão que está abatido, essa irmã que está abatida na fé, levanta esse jovem, essa jovem, meu Deus, os jovens que estão indo embora cedo, porque não estão buscando a Deus, não estão dando ouvido a voz de Deus, jovem que desobedece pai e mãe, não vive muito tempo sobre a terra de a tua palavra em Efésios capítulo 6, versículo 2, aleluia, muitos já morreram, muitos vão morrer ainda, porque não dão ouvido a voz de Deus, o Senhor quer salvar, o Senhor quer curar, mas o Senhor também quer que a pessoa se humilhe para ele, buscar somente o Senhor, a face de Deus, o Senhor tem que estar no nosso coração em primeiro lugar, o Senhor tem que estar em nossa vida em primeiro lugar, glória a Deus, porque eu sou fiel, ó Deus, eu oro em favor dos pastores, que pregam a tua palavra, dos missionários e das missionárias, de todos que fazem a tua obra de coração, ó Deus, eu oro em favor deles, que Deus use eles mais e mais com poder e autoridade, para ganhar as almas para o reino dos céus, eu oro em favor dessa pessoa que chora agora orando comigo, precisando do milagre, de uma cura, de uma resposta de Deus, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode libertar essa família, esse jovem das drogas, do mundo do crime, só Jesus pode libertar e o crie, eu oro com fé para Jesus libertar e o crie que Deus vai libertar, receba a sua vitória, minha irmã, receba o seu milagre, a sua vitória, meu irmão, em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel, o Senhor está no controle de tudo e todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, tem misericórdia, meu Deus, faça um milagre nessas casas, a oração do Salmo 91 tem poder, para cair todo o mal por terra, mil, cara, ao teu lado, dez mil a tua direita, diz a palavra de Deus, mas tu não serás atingido, crie, minha irmã, o Senhor está visitando a tua casa agora, está te dando livramento, está curando, libertando, transformando e jogando o inimigo por terra, aleluia, glória a Deus, restaura, renova o Espírito Santo de Deus, está falando conosco, através da oração, louvado seja o nome do Senhor e do Espírito Santo, esse jovem, essa jovem, para buscar a tua face, aleluia, glória a Deus, renova com o dom do Espírito Santo, o dom da visão, o dom da cor, o dom da palavra, renova o dom de Deus nessa vida, Pai, para que nós possamos fazer a tua obra, em nome de Jesus Cristo, cai por terra, serpente venenosa, cai por terra, em nome de Jesus Cristo, cai por terra, demônio, em nome de Jesus Cristo, agora, glória a Deus, o Senhor me revelou, na madrugada de hoje, o inimigo armando, a cobra enrolada, tragando as pessoas, mas o sangue de Jesus tem poder para repreender o dragão, a serpente, que não tem autoridade contra Deus, porque o Senhor está acima de tudo, aleluia, glória a Deus, o inimigo que já caiu por terra, o inimigo que já caiu por terra aí na tua casa, meu irmão, meu irmão, receba a autoridade de Deus aí, sinta aí a presença de Deus na tua vida, o Espírito Santo está falando, glória a Deus, Deus está renovando, restaurando, aleluia, eu crê no milagre, na vitória, em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus, receba a vitória, meu irmão, minha irmã, através dessa oração, em nome de Jesus, e amém, glória a Deus, fique com essa oração no coração, em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus, o Senhor visitou a tua casa aí, meu irmão, o Senhor visitou a tua casa, minha irmã, o Senhor já repreendeu a obra do inimigo aí contra a tua casa, a briga, a contenda, os laços do inimigo, e já caiu por terra através dessa oração, porque a oração é chave da vitória, a oração tem poder, o Senhor me revelou na oração, o inimigo traga nas vidas, mas o Senhor já cortou o laço, Deus falou comigo quando eu estava orando, aleluia, Deus me revelou pela visão do Espírito Santo de Deus, se você crê, amém, se você não crê, não posso fazer nada, aqui é só para quem crê, receba aí o livramento, receba a vitória, Deus já repreendeu o demônio da morte na tua casa, o demônio da separação, quer separar teu casamento, quer destruir teus filhos, receba a vitória aí que Deus já te deu a vitória, receba, toma posse do milagre, aleluia, o Senhor está fazendo coisas grandes aí na tua casa, na tua vida, através dessa oração, a oração do meu dia, do Salmo 91, receba aí poder, receba o livramento, receba a cura, porque o Senhor está falando contigo, em nome de Jesus Cristo, amém, Deus te abençoe, fica todos na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus.